Olá, eu sou o Buriti, coordenador nacional do programa Jovem Senador. Então, dia 15, nós saberemos quem são os vencedores do concurso de redação de cada estado e que serão jovens senadores ou senadoras que participarão da Semana de Vivência Legislativa aqui em Brasília. Mas esse ano a gente inovou, hein? Ao invés de telefonar para vocês, vai chegar esta caixa aqui na sua escola. Essa caixa vai diretamente para os gestores escolares. E eles vão organizar um evento para comunicar a toda a comunidade escolar que venceu o concurso de redação. Olha que caixa linda, gente! Senado Federal, Brasão da República e olha o que tem aqui dentro. Parabéns! Vai ter aqui o seu nome dizendo que você venceu o concurso de redação. Não vai ser legal? Então, a partir do dia 15, nós vamos expedir essas caixas. Mas só vamos divulgar os nomes no nosso site depois que o vencedor ou a vencedora receber a caixa. Então, provavelmente, até 30 de junho, nós saberemos quem são os vencedores. Boa sorte, gente!